O Tribunal Distrital Dili se resolvem despachar, onde for firma penetra no FFDTL, atua-se obrigatório uma cã em rito e rabequice. Foi na dada, o Tribunal Distrital Dili foi ter decisão, onde é obrigatório o cidadão uma cã em rito e rabequice a mulher, suco-becora, posto administrativo Cristo Rei Dili. Mas também, o líder nacional e o relacionamento de solidariedade para ajudar a comunidade com a cã em rito e rabequice a mulher, até a falha de sãsãmba uma lã. Relacionamento com o juiz, o Administrador Tribunal Distrital Dili, Afonso Carmona Tieti, o Tribunal se levou ao julgamento para a rua, e mantém a decisão para o execusão. O Tribunal Distrital Dili foi para o execusão. O Líder 187 foi para o execusão. O Departamento está independência do Queira, e mantém a decisão de seu direito. O Alimentário estava fazendo o execusão. O Arquivo dos O Cães passaram por ocultados. O Justi, o Corpo dos O Cães passaram por o execusão, que o execusão foi para o execusão. O que nós abriquicemos em riqueza e concluímos? O Arquivo dos O Cães passaram por Acrescães após o Conclúcia dos O Cães passaram. Líder, tribunal distrital, Dili, não é mais profunda. Tribunal, se já sai despais o rádio fofierbo a Polícia Nacional Timor-Leste. No Valentil, Força de Defesa Timor-Leste, obrigatório a essa comunidade, o Macainhito e a BQC. Lei, não é a aplicação coerciva. Coerciva, não é? Usa força. Não é a aplicação coerciva. Não é a aplicação coerciva. Usa força. Força, não é, não é, não é, não é. Lei, não é a aplicação coerciva. O traduzir, usa força. Força, não é, não é, não é, não é. O tribunal faz o rádio. Aún é, não é, não é, não é, não é. Antes de nós, o advogado Manuel Tiel, que é o tribunal, que é o caso de disputar e refere, também é o subocupante Sira, que é o que faz o que faz o que faz o que faz o que faz. João Aníbal, Abraão da Costa, RTT ali. Oi, telespectadores, a ter uma informação atualizada no Factwise, que está a lua inscriva. Não, não é, 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 não é. O que faz o que faz o que faz?